Infelizmente acaba de ser confirmada a morte de mais um querido cantor Infelizmente se vai mais uma vítima dessa doença mortal Quantas vidas mais serão perdidas até que algo seja feito pelo povo brasileiro Pedimos socorro ao mundo Também nesse vídeo informações novas sobre Guinaldo Timóteo Misericórdia, mais um que infelizmente eu tenho que trazer mais essa notícia Que é uma notícia que nós estávamos esperando O que seria boa, mas que infelizmente Não é Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos Gente, como sempre o link do meu Instagram e dos meus outros dois canais vão estar aí debaixo Gostaria muito que vocês se inscrevessem lá, fizessem parte da família Me enviem uma mensagem lá no Instagram que eu sempre respondo E como sempre o link do meu videoclipe novo vai estar aí debaixo Nas descrições Gostaria muito que vocês vissem, deixem seu comentário lá Compartilhasse também Beleza? Gente, que triste Que triste A única coisa que está faltando são lágrimas caírem dos meus olhos Porque por dentro eu estou arrasado com essa notícia Aliás, não é uma notícia, são duas notícias Isso mesmo Vamos então meninas e meninos a essas duas notícias Ronaldo, você tem notícias novas sobre o nosso querido Agnaldo Timóteo? Pois é gente, eu tenho Infelizmente, eu tenho notícias novas E não são aquelas que eu gostaria realmente de trazer para vocês A situação do Agnaldo Timóteo, gente Vocês sabem o que ele já passou nos últimos anos Com um monte de doenças, problemas de saúde Isso é algo que todos sabem porque foi amplamente divulgado E a situação que está o Agnaldo Timóteo Pegar essa doença Essa doença que é cruel com pessoas que têm os problemas de saúde como ele tem É quase que fatal E a notícia que eu tenho para vocês É algo que eu já gostaria de estar preparando vocês para o pior Tá bem? Porque infelizmente não tem esperanças Claro que nós acreditamos em milagres E acreditamos que algo possa acontecer Mas o que nós temos ouvido por aí E o que chegou no meu ouvido Essa nota nova agora É algo que faz com que eu infelizmente Fica em esperanças, tá? Antes de falar sobre o Agnaldo Timóteo Eu vou falar com vocês, gente Diretamente sobre essa outra tragédia aqui Pois é, mais um cantor também Que foi de encontro ao Papai do Céu Eu vou dar direto essa nota aqui primeiro E já já eu converso com vocês Sobre o nosso Agnaldo Timóteo Tá? Para vocês que estão aí sempre me perguntando Ronaldo, pelo amor de Deus Tem alguma notícia nova sobre o nosso Timóteo? Já já eu falo Cantor morre por corona Após 36 dias internado em Ribeirão Conhecido por shows em bares da cidade Benedito dos Santos, o Ditinho Faleceu na última sexta-feira Aos 63 anos Diz filho baterista Artista com atuação em Ribeirão Preto O cantor Benedito Sebastião dos Santos Do Ditinho Morreu na madrugada da última sexta-feira Vítima de corona Ele tinha 63 anos E estava internado desde... Olha isso, gente Desde o final de janeiro No hospital das clínicas lá da cidade deles Foram quase 40 dias internados Além da idade, Ditinho pertence ao grupo de risco do corona Por ser diabético Diz o filho Rafael Alves Canguçu dos Santos Que é baterista Minha família toda é formada por músicos Os meus avós, pais, os meus pais Eram músicos Agora a nova geração também está seguindo os passos Comecei a gostar de música a partir da influência do meu pai Quando comecei a tocar profissionalmente Foi justamente no show dele Que era pra mim uma referência Contou Rafael ao portal da cidade Benedito dos Santos nasceu em Pontal No entanto, passou boa parte da vida na Vila Tibério Bairro da região oeste de Ribeirão Preto Em São Paulo Ao longo da carreira foi presença constante em shows nos bares da cidade Era conhecida por interpretar diversos estilos musicais Da MPB ao sertanejo O velório e o sepultamento de Ditinho Aconteceu esse final de semana No cemitério de Pontal O artista deixa três filhos Dez netos E sete bisnetos O jornalista Guto Silveira postou em sua rede social Uma homenagem ao cantor Ditinho Enfim Os fãs também comentaram Era uma pessoa muito querida lá na região deles Um cantor muito popular lá Na região lá de Ribeirão Preto Em São Paulo Que Deus conforte o coração da família Né gente? Porque não tem outra coisa a ser feita Infelizmente as mortes não podem ser convertidas em vida Infelizmente não existe a ressurreição De pessoas que acabam de morrer A ressurreição foi só uma E a gente fica assim Meu Deus Será que a vida após a morte Será que é realmente o que nós sonhamos? Será que eu vou estar preparado para a vida eterna? Internado com o Corona Aguinaldo Timóteo volta para a UTI E agora gente O estado dele piorou Tá? É triste O cantor Aguinaldo Timóteo de 84 anos Que está internado com o Corona No Hospital São Na Casa São Bernardo No Rio de Janeiro Desde o último dia 7 Voltou para a UTI No último sábado Após ter uma piora Em seu estado de saúde Mas o que importa realmente É o que está acontecendo com ele hoje Gente Ó Vale lembrar Que o Aguinaldo chegou a tomar A primeira dose da vacina Contra a doença Mas não deu tempo De fazer efeito Em seu organismo Com isso Ele foi contaminado E a nota que chega agora Da família dele Gente É que as esperanças agora Estão em Deus Tá? E pede que todos Continuem orando Para que um milagre Realmente possa acontecer Tá? Não tem muita informação Nessa nota Mas Só por aí Dá para vocês entenderem Que a situação Não é boa Um grande abraço para vocês Daqui a pouquinho Eu volto com notícias Sobre Zilu Você sabe o que eu tentei Por muitos anos Do seu lado eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso Eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you In my life I cry for you Every day I wish you were by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos dias eu aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Meu amor Meu amor I miss you I love you I need you In my life I cry for you Every day I wish you were by my side I wish you were by my side Você sabe o que eu tentei Por muitos anos Do seu lado eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso Eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you In my life I cry for you Every day I wish you were by my side Mas nós pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falo comigo Me disse que pra trás Eu não pude olhar Mas como não olhar Você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you I love you I need you In my life I call for you Every day I wish you were by my side